e não dá uma vergonha cantar algo que você escreveu adolescente para quatro caras assim você faz lá vai hein mano sabe qual é a mãe assim eu brinco eu às vezes eu vejo uma letra foi antiga que nem eu achei um caderninho também os tipos moleque que tem breve história sei lá que é uma música que entrou depois um outro disco que eu nem lembrava que era uma letra o começo da letra eu tava na sala de aula só que era é um bagulho que é sei lá eu tava apaixonada só tava falando de uma parada romântica assim e que eu olho e falo pô essa história não é mais a minha essas coisas já passaram sim mas é tem uma lembrança positiva tipo sei lá uma tatu que você com certeza mas eu falo só do vergonha porque às vezes eu escrevo alguma paradinha fala assim nossa não vou mostrar para ninguém nunca tô muito apaixonado eu sou o último romântico velho esquece é da hora é da hora é da hora é romântico é mano eu sou muito mano mas eu não terão os amigos não só nós quatro mas os amigos da escola também principalmente as meninas você já mostrava as músicas para as meninas para virar um aí os moleque começava não deixa eu ouvir também porque já que as meninas estão ouvindo quero tá inteirado nesse bagulho e tal e aí a coisa começou a acontecer mas eu acho que vergonha mano vou falar vou ser bem sincero e dá o meu ponto acho que a gente nunca teve vergonha entre nós quatro né primeira vez que a gente colocou uma calça colorida era uma calça de uma mina amiga nossa que a gente pegou emprestado que não adianta o moleque colocando o que é a brisa de colorido vocês viram colocar uma calça colorida eram uma referência que a gente pegou da gringa velho tinha umas bandas é o que pelo falou a gente sempre teve muita influência do pop punk né desde o blink é que o blink não usava as calças roupas tão apertadas quanto a gente mas é uma banda que também já tinha muito desse visual se lance meio colegial american pai cores e muita festa tá ligado e aí as bandas pô a coisa foi evoluindo tal e as bandas foram buscando mais referências ainda de se vestir dos anos 80 tá ligado e aí a gente foi pegando a gente pá não sei o que tinha uma amiga nossa acho que era uma amiga da nicole né que ela tinha voltado sei lá de viagem a mina voltou com guarda-roupa todo novo a gente pegou umas calças assim mas novidade que não tinha é mano que as paradas na gringa tipo mano a gente sabe quanto gringo é aberto para esse tipo de coisa né fecham tá ligado chega lá avançado aí a gente foi vestir mano a gente eu lembro que a primeira vez a gente vestiu as calças assim deu risada entre a gente tá ligado só que a gente ficou uma onda muito alegre muito divertida e a gente falou mano e cada um ficou com uma cor cada um ficou com uma cor aí pô vamos fazer essas fotos vai ser tipo um dos em 50 mil ensaios que a gente vai fazer lá na parada em teoria não era para ser a parada principal era tipo um a ver o que que é uma coisa que ia acontecer de outras coisas tá ligado e aí a gente foi mano fez as fotos tal aí subiu no site uma space na época finado mais space a gente deve muito mais aí tipo humana a gente foi fazer o nosso primeiro show na tribe eu lembro que a gente era acostumado a tocar para umas 300 pessoas tal mas caralho gente pra caralho já não então e no nosso primeiro show como está tinham tipo 700 tá ligado por que o dobro assim porque mano internet não tem muito como explicar internet a gente foi talvez uma das primeiras bandas ali aproveitar um bom sinistro da internet e quando a gente subiu no palco a galera vestia as mesmas roupas que a gente tá ligado isso deve ser muito louco você vê a galera com calça colorida você fala mentira a gente olhou no palco a gente deu risada a gente falou mano vocês viralizaram as calças as camisetas mais bem bem do que assim o óculos esse óculos da raiva aí esquece não esse óculos é o óculos é de verdade não é esse óculos é o que a galera deve a vocês daí o aquele relógio também chama-noi 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 isso que eu quero dizer lá de um champion nossa e a gente não tem um patrocínio viu nem da champion nem da raiva viu nossa raiva pelo amor de deus e eu não era que tipo assim mano usar uma calça colorida era algo muito disruptiva né tipo a galera ficava chocada aí hoje em dia tipo normal a gente teve essa essa brisa agora né na agora estava fazendo as paradas tava vendo roupa porque tem hoje de possibilidade de calça legal colorida um monte de marca fazendo coisa é animal velho que ela traz a gente foi pegar as nossas calças as antigas velho era calça feminino justinho justinho uma outra tá ligado você não tinha gente tingir as vezes calça porque era muito difícil minha mãe tinge até hoje mano porque tá complicado achar umas calças eu falo mãe aí dá uma atingida nas calças pra mim comprei umas calças branca aí e aí e aí e aí e aí e aí